Olá, você acompanha agora o NBR Entrevista. Ampliar e qualificar a força de trabalho em saúde é uma das principais diretrizes estratégicas do Mais Saúde e Direito de Todos. Uma portaria recente do Ministério da Saúde garante 63 milhões de reais para o Programa de Formação de Profissionais de Nível Médio para a Saúde. Sobre esse assunto, eu converso com Clarice Aparecida Ferraz, Coordenadora-Geral de Ações Técnicas em Educação na Saúde do Ministério da Saúde. Obrigada pela sua presença, Clarice. E quais são os objetivos e as metas desse programa? Bem, o Programa de Profissionalização dos Trabalhadores da área da Saúde de Nível Médio, ele tem uma meta ampliada. Eu acho que vale a pena a gente contextualizar e é muito importante que a gente faça essa divulgação para a população desse investimento nos trabalhadores do Sistema Único de Saúde. Porque a base do Sistema Único de Saúde são os trabalhadores. E é assim que nós vamos conquistando qualidade no atendimento. Então, esse Programa de Profissionalização, ele tem uma história com o programa dirigido para a área da enfermagem. No início de 2099, nós iniciamos o Profai, que é o Programa de Profissionalização dos Trabalhadores da Enfermagem. E esse programa, ele aconteceu até 2009 e cumpriu uma meta de formação de, em média, 250 mil auxiliares de enfermagem e 70 mil técnicos de enfermagem. E agora esse programa é ampliado, quer dizer, abrange outros profissionais de nível médio. Sim, aí com a qualificação do Sistema Único de Saúde, o próprio Ministério da Saúde fez uma concepção ampliada para a formação dos trabalhadores. Isso ocorreu em 2008 com o Mais Saúde, que tem um eixo específico de formação dos trabalhadores do SUS. Nesse, nessa ampliação, novas áreas foram introduzidas, não é? E hoje, além da enfermagem, nós trabalhamos com a formação nas áreas de vigilância em saúde, de radiologia, de hemoterapia, de manutenção de equipamentos hospitalares, saúde bucal, não é? Então, são algumas das áreas, são nove áreas que compõem hoje esse programa. E o programa trabalha, basicamente, com profissionais que já estão dentro do SUS? Prioritariamente com trabalhadores do Sistema Único de Saúde. Isso porque, ao longo do tempo, vários profissionais foram entrando para o sistema de saúde sem uma formação específica para a sua área de atuação. Então, hoje, nós contamos com muitos trabalhadores que precisam, de fato, ter um diploma para poder continuar no Sistema Único de Saúde. Isso é uma exigência, é obrigatório. Isso é uma exigência em termos legais e é uma exigência para a qualidade dos sistemas de saúde. Existem muitos trabalhadores ainda sem formação? Existem, existem muitos trabalhadores que têm uma formação mínima, mas essa formação mínima, ela precisa, de fato, adquirir a condição de um profissional técnico de nível médio. E hoje, para uma pessoa ingressar no SUS, já há essa exigência desse curso? Sim, o que acontece? Se nós formos contratar novos trabalhadores, já será exigido a formação prévia. Mas, como nós temos um contingente muito grande de trabalhadores que já estão em serviço, então, a proposta prioritária é profissionalizar os trabalhadores que já estão em serviço, que têm experiência, que têm uma contribuição ao sistema de saúde e que, na verdade, nós temos uma dívida social de profissionalizar esses trabalhadores. E esses cursos são em escolas técnicas? Sim. Nós temos o próprio Sistema Único de Saúde, que está dentro da minha coordenação, nós temos uma rede de escolas técnicas do SUS. Quantas são no país? São 36 escolas. Nós temos, pelo menos, uma escola em cada estado. E alguns estados que eles avançaram e tem mais de uma escola. O projeto é que essa rede de escola se amplie, porque 36 escolas técnicas que formam para a área da saúde, ela não está sendo suficiente. Pois é, e quem está em municípios mais longínquos, como é que faz? Existe ensino à distância também? Nós temos essas escolas, prioritariamente, elas estão nas capitais. Você tem razão, né? Só que a modalidade de funcionamento dessas escolas do SUS é dar capilaridade à formação para os municípios de menor tamanho, onde não tem uma escola. Então, nós trabalhamos com cursos, com turmas, com classes descentralizadas, para que a gente, de fato, possa capilarizar essa formação e alcançar todo o serviço de saúde. Muito embora a gente saiba que é difícil a gente acolher toda a demanda de profissionalização. E existe a possibilidade desses cursos serem ministrados de outras formas? Ou só através das escolas técnicas? Esses cursos, eles também podem ser ofertados pelas escolas que estão ligadas ao MEC, ao Ministério da Educação, aos Conselhos Estaduais de Educação. São escolas estaduais, são escolas filantrópicas, são escolas privadas, que também ofertam cursos na área da saúde. Mas a área da saúde, ela não é uma área muito atrativa no Brasil ainda para fazer a formação. Então, nós temos lacuna muito grande de formação na área técnica. E esses recursos dessa portaria, são esses 63 milhões que vão ser investidos agora, né? Para esses profissionais de ensino médio. Esses recursos são repassados aos estados? Como é que funciona? Tá. Então, do Profapes, que é esse programa ampliado de formação dos profissionais da área da saúde, nós começamos a investir recursos em 2009, que foi um recurso para um piloto. Em 2010, nós transferimos 60 milhões e em 2011, 63 milhões. Qual que é o formato de transferência desses recursos? No Ministério da Saúde, nós temos um fundo nacional de saúde. Então, esse recurso, ele é repassado do fundo nacional para o fundo estadual de saúde. Então, são os estados que administram esses recursos. E os estados têm que fazer planos, têm que elaborar planos de formação estaduais? Sim, nós, a princípio, saiu a portaria, as escolas técnicas se organizam dentro do Estado, com vários atores sociais, com os serviços de saúde, com os gestores municipais, que são os secretários de saúde, levantam a demanda, a necessidade. A partir dessa demanda, é que, então, são feitos planos e os planos são encaminhados ao Ministério da Saúde. Nós analisamos do ponto de vista da sua qualidade técnica, da viabilidade. E, a partir dessa análise, é que, então, as escolas e os estados recebem os recursos para ofertarem esses cursos. A partir do momento que vai ser uma exigência, que vai ser obrigatório essa habilitação, os estados vão ter que se organizar para isso, para ofertar esses cursos. Sim, essa é um arranjo, uma articulação, que é uma articulação política, é uma articulação técnica, com vários atores nos estados, para que, de fato, essa proposta, ela possa ser de melhor qualidade e atender, de fato, os trabalhadores que necessitam e que os serviços também precisam desses trabalhadores para ofertar um cuidado de qualidade à população. Em média, quanto tempo devem ter esses cursos? Esses cursos, em média, eles são de 1.200 horas, porque nós seguimos toda a legislação educacional. Existem diretrizes educacionais do Ministério da Educação, que nós seguimos essas diretrizes. Então, a carga horária mínima para um curso técnico na área da saúde é de 1.200 horas. Além dessas 1.200 horas, nós sempre acrescentamos um quantitativo a mais de horas, em termos de estágios. E a portaria já está valendo, a partir de agora, existe um prazo para que sejam implementados esses cursos? Existe. Nós estamos com os recursos de 2010, que já estamos com os cursos em andamento. Agora, novamente, com a portaria de 2011, começamos a articular nos estados quais são as necessidades, em que cursos e os estados vão nos enviar nos próximos 30 dias, quais serão os cursos ofertados com os recursos de 2011. E há um monitoramento, um acompanhamento sobre a atuação desses profissionais? Sim. Hoje, nós temos, assim, uma necessidade de qualificar a educação profissional técnica na área da saúde. Nós não queremos apenas dar diplomas. Nós precisamos garantir que o trabalhador, realmente, ele está com uma qualidade de formação e está fazendo impacto no serviço de saúde. Então, nós tivemos uma grande preocupação em traçar as orientações, as diretrizes curriculares que estão publicadas nacionalmente e, de posse dessas orientações curriculares, as escolas estão recebendo assessorias de esperto nas áreas específicas e nas áreas pedagógicas para que eles façam, de fato, o desenvolvimento dos seus currículos com a maior qualidade. E quais são hoje, para a gente finalizar, os principais desafios e as perspectivas aí na formação em saúde? Tá. Os desafios para a educação profissional, elas são grandes, os desafios são grandes, não é? Mas o maior desafio são os professores, a formação dos professores, a remuneração dos professores, para que, de fato, a gente tenha o exercício pedagógico da maior qualidade. E hoje, no Brasil, nós precisamos investir mais na formação de professores. Então, estamos também... Ter salários atraentes também. Sim. Porque, por exemplo, ofertar um curso de radiologia, quem é que oferta o curso de radiologia? São os especialistas nas áreas. Então, são os físicos, os médicos, são os médicos radiologistas, os físicos, não é? E esses profissionais, eles têm uma atração, uma oferta de trabalho em outras áreas do mercado. Então, é muito difícil a gente atrair esses profissionais para serem professores. E há perspectivas de ampliar essa formação? Nós estamos também, junto ao MEC, formulando uma portaria interministerial do Ministério da Saúde, Ministério da Educação. E essa portaria, ela vai abrir uma grande perspectiva para que a gente possa, então, estar abrindo um eixo de formação de professores e de fortalecimento das escolas técnicas do SUS. Muitíssimo obrigada pela entrevista. Obrigada a vocês. Eu conversei com Clarice Aparecida Ferraz, Coordenadora-Geral de Ações Técnicas em Educação na Saúde do Ministério da Saúde, sobre o Programa de Formação de Profissionais de Nível Médio para a Saúde. Se você quiser mais informações, acesse www.saude.gov.br e você pode rever esta e outras entrevistas pela internet no www.youtube.com.br Obrigada pela sua companhia e continue com a gente. NBR e a TV do Governo Federal. Tchau! Tchau, tchau.